Música No dia 28 de outubro, ocorreu o lançamento do projeto de extensão Rede Bituca, uma parceria entre o Grupo Incorpori, o Centro de Ciências Sociais e Humanas e o curso de administração, com o objetivo de mostrar os impactos que as pontas de cigarro podem causar no meio ambiente. Na verdade o projeto tem toda a preocupação com o descarte, que se elimine as bitucas dos espaços públicos, ele tem a preocupação com a questão da informação, a sensibilização do fumante e do não fumante, porque na verdade no momento em que o fumante não coloca no lugar correto ou joga em via pública, está sujando um espaço que é nosso, que não somos fumantes e que optamos por não fumar. Então na verdade a qualidade ambiental é uma responsabilidade de todos. As questões do meio ambiente estão constantemente em foco, mas na prática as pessoas não levam a prevenção tão a sério. Por isso o Papa Bitucas surgiu como uma alternativa mais adequada para o descarte dos resíduos do cigarro. O Papa Bitucas é um coletor de pontas de cigarro projetado pelo grupo, com o objetivo de recolher esses resíduos de forma correta. Feito em chapa galvanizada, o formato e a pintura do coletor chamam a atenção para o descarte adequado das bitucas, que embora pequenas, são um grande problema ambiental. Mas nós temos outras opções. Existe já a tecnologia para desenvolver tecidos, têxteis, a partir da bituca. É óbvio que é uma tecnologia ainda muito emergente, inicial, mas existem outras alternativas, como por exemplo esse aqui que eu estou segurando, que é um papel feito de bituca de cigarro. Então nós não precisamos descartar no meio ambiente, nós temos alternativas para colocar a bituca com uma outra utilidade com relação a desenvolver então, de forma experimental, esse foi feito pelo departamento de química, por meio da professora Marta Toqueto e sua equipe, o papel bituca. Então nós temos alternativas, sim, e temos condições de mudar esse cenário. De acordo com as pesquisas em andamento, a rede bituca estima que com 1 kg de pontas de cigarro seja possível produzir 1 kg de papel reciclado. A questão, a gente sabe que o coletor de bituca, instalar o papel bituca, não vai resolver o problema. Tu precisa um trabalho de sensibilização, tu precisa um trabalho de informação. Então a intervenção cênica com o grupo de teatro Sacarrolha, que está apoiando o nosso lançamento, é justamente isso, quer dizer, trazer essa figura do seu bituca, que é um ser que não tem um nome, mas a gente está chamando o seu bituca, remetendo para toda essa questão da bituca, da sujeira, dos ambientes degradados, do ambiente sujo, né? Então que as pessoas, ao observar, ao participar, elas se sensibilizem com isso. E, logicamente, que isso dentro do contexto do Papa Bituca, que já estão instalados em 7 pontos do CCSH. A intervenção artística, em parceria com o Teatro Sacarrolhas, foi acompanhada pelo público, que também interagiu com o personagem. Os Papa Bitucas foram instalados em 7 pontos do CCSH, nos prédios 74, 21, prédio de apoio e antiga reitoria.